Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo Hateten, caso que o nome da cidadão Hilary de Jesus não be mate, desconfia a ligação com a vacina da ONU se o processo de investigação. Ministra Saúde Odete Maria, até a declaração da ONU, e o Hotel Novo Turismo, a fim participa em lançamento e usado na atividade da sustentabilidade do sistema Saúde e Timor-Leste. Ministra Saúde Odete Maria, até a declaração da ONU, e a declaração da ONU, e o senhor Bem, nós temos que agarrar o embaixador, então você tem que agarrar o embaixador. Devemos ser o caso do nosso país, como é que você está no fundo. Ele se gana ele, é a compra do milímetro. Ele tem o trabalho, é isso, né? Ele está no fundo. O que você considera casos não serios mas precisamos já o relatório Ida e seus fundamentos. Além dele, o primeiro-ministro nos orienta a ONU, a ministra de Saúde, atua a investigação por casos não irá assim. Cidadão Nenrua nebe desconfia mate e religação com vacina Macanesan, Hilária de Jesus, Simo vacina e Alorantolo Nulo, Fulanzuinho e a centro vacina são Aldeia Olo Olo, Suculour, posto administrativo Bobonaro, município Bobonaro. No Armando Bovida, Simo vacina e Suculoi Lubo e Alorantolo Ressinrat, Fulanzuinho. No Armando Sofre Ataque, não transporta para o hospital de referência Baucau. No Ia Lorantolo Nulo, médico Sira decide transferir-me ao Hospital Nacional Guido Valadares, mas ela consegue ter o hospital Armando Hakoto Onais. Efezinha Babo, Lamberto da Silva, ZMN.